Se já conhece a Play Shop Games, o site tem uma variedade incrível de itens gamers, tá? E claro, com qualidade e garantia reconhecida, hein jovens? Então não perde tempo não, corre lá no link na descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e como eu falei recentemente, galera, a gente sabe que 2019 tá praticamente no fim dar dos seus dias. Então é certo de que a gente vai ver bastante coisa chique chegando em 2020. Só que antes disso, eu preparei listas definitivas de 2019 pra gente finalizar e dar um checkmate nos jogos incríveis que a gente pôde ver esse ano. E é hoje que a gente vai ficar por dentro dos 10 melhores jogos exclusivos do Nintendo Switch, que por sinal eu não trouxe aqui no canal, tá? Eu só trouxe do PlayStation 4 e do Xbox One. Então se vocês quiserem conferir, é só clicar aqui no cartão. Belezeira? Então bora ficar ligado porque o vídeo de hoje tá cheio de jogos incríveis. E tá apenas começando. Pra começo de conversa, é hora da gente falar do novo Super Mario Bros. U Deluxe. Pois é, mano. Game Ex que traz uma nova coleção, novo Super Mario Bros. U e o Super Luigi U também. Jogos esses que foram lançados no Wii U em 2012 e 2013, respectivamente. Os jogos vão permanecer os mesmos pra coleção, tá galera? Mas vão incluir aí alguns recursos adicionais com a capacidade de jogar como Nabbit e Toadeth nos dois jogos. Se você perdeu a chance de jogar essas maravilhas pela primeira vez quando eles foram lançados, chegou aquele grande momento de experimentar isso agora, tá? O novo Super Mario Bros. U foi lançado no dia 11 de janeiro desse ano. A entrada mais recente da série Fire Emblem pode ser melhor descrita como um RPG baseado em turnos. Comece escolhendo o nome e o gênero do seu personagem, né? Antes de aceitar uma posição de professor na mágica academia de oficiais. Aqui a gente tem a opção de se alinhar a uma das três casas, que é as águias negras, os leões azuis ou os servos dobrados. Em pouco tempo, as tensões entre o herdeiro real de cada casa vão forçar você a liderar os seus alunos em uma batalha épica. Mas e aí, você já sabe qual lado vai escolher? Então já aproveita porque o game tá disponível pro Nintendo Switch desde o dia 26 de julho de 2019. Em Luigi's Mansion 3, o game começa com Luigi, Mario e Peach e alguns sapos hospedados em um hotel de luxo. As coisas começam a ficar sinistras quando Luigi descobre que os seus amigos desapareceram do nada e fantasmas estão habitando o hotel. Usando as últimas invenções do professor Gadd, Luigi deve capturar os habitantes sobrenaturais, combater inimigos e procurar pelos seus amigos desaparecidos. Espere momentos engraçados e sustos que qualquer criança pode suportar. Luigi's Mansion 3 é sem dúvidas, galera, uma das melhores opções no Nintendo Switch em 2019. E o game foi lançado no dia 31 de outubro desse ano. Embora esse seja o segundo conjunto de jogos do Pokémon lançados no Switch, Sword and Shield é o primeiro conjunto de jogos lançados no console, tá? Explorando os vastos caminhos da região de Galer, a gente vai capturar Pokémons novos e também bastante familiares. Escolha entre personagem masculino ou feminino e decida qual base você vai escolher para seu Pokémon inicial. O game foi lançado no dia 15 de novembro desse ano, exclusivamente para o Nintendo Switch. Astral Chain é um jogo de ação e aventura em que o jogador assume o papel de um detetive de força-tarefa policial chamado Neuron. Encarregado de selecionar casos e investigar incidentes que ocorrem em The Ark, o principal mundo do jogo. Explorar o universo, questionar personagens não jogáveis, examinar evidências, produz pistas e quebra-cabeças lógicos, que se tornam pistas que aprofundam ainda mais o processo de investigação. Astral Chain é uma ótima opção se você gosta de um RPG frenético com grandes pitadas de anime, tá pessoal? O game foi lançado no dia 30 de agosto também, exclusivamente para a Nintendo Switch. Esse é aquele remake inesperado, mas apreciado do popular jogo do Game Boy em 93 com o mesmo nome. Ao ser naufragado e levado às margens da ilha Coralent, Link deve mergulhar em umas morras e resolver quebra-cabeças para descobrir o mistério da ilha e dos seus habitantes. The Legend of Zelda Link's Awakening está disponível no Nintendo Switch desde o dia 20 de setembro de 2019 e claro, não poderia deixar de citar ele, porque é uma das melhores opções exclusivas do console. Muitos pediram uma sequência do tão amado Super Mario Maker do Wii U e dada a recente tendência da Nintendo de portar jogos do Wii U no Switch, a gente também pôde apreciar dessa mesma ferramenta de criação de níveis do Mario. Uma sequência completa foi lançada em 2019 com o Super Mario Maker 2 e aqui a gente contém muitas das ferramentas presentes no jogo anterior. Uma das grandes novidades é a capacidade de criar pistas e a inclusão de recursos do Super Mario 3D World para criar níveis personalizados. Super Mario Maker 2 chegou no dia 27 de junho desse ano no Nintendo Switch. Revelado durante a E3 de 2019, o mundo trabalhado de Yoshi foi algo tão adorável quanto esperávamos. Embora pareça ser um jogo 2D bastante simples, o game oferece um toque sutil à fórmula, né? Nas quais os níveis aparecem como dioramas. O mundo artesanal de Yoshi, galera, exala um encanto que provavelmente vai colocar um sorriso no seu rosto enquanto você joga. E sim, jovens, você pode jogar o game com amigos. Afinal de contas, o jogo suporta cooperatividade local para até dois jogadores. Yoshi's Crafted World foi lançado no dia 29 de março desse ano. Se você é um gamer que adora jogos RPG, com certeza Little Town Hero é uma das melhores opções para o seu Switch. O jogo se passa em uma vila com um segredo misterioso que você deve trabalhar e investigar para descobrir. A aventura inteira se desenrola nessa cidade que já desfrutou de paz e prosperidade até que monstros apareceram de repente para bagunçar todas as coisas. Para sobreviver, galera, a gente vai precisar batalhar contra esses invasores e também contar com a ajuda de outros moradores. Little Town Hero foi lançado no dia 16 de outubro de 2019. A série Marvel Ultimate Alliance não viu um novo jogo há cerca de mais ou menos uma década, hein, mano? Pois é, galera. Mas com o final dos Vingadores ainda fresco nas mentes dos aficionados da cultura pop, provavelmente nunca haveria um momento melhor para trazer o game de volta. Desenvolvida pela Teenage, esse RPG de ação para até quatro jogadores permite que a gente possa escolher entre dezenas de personagens da Marvel que causar inúmeros estragos em diversos vilões. Se você jogou os jogos anteriores da Marvel Ultimate Alliance ou coisa parecida como Diablo, sem dúvidas o Ultimate Alliance 3 é uma ótima escolha para o seu Nintendo Switch. O game foi lançado no dia 19 de julho de 2019. Então é isso, jovens. Eu espero que vocês tenham gostado dessa lista incrível sobre jogos exclusivos do Nintendo Switch, tá? Eu não sou muito especialista nesse tipo de console, tá ligado? Mas eu já vi muitos jogos e já joguei bastante jogos legais. Mas assim, se vocês tiverem, né, alguma recomendação de jogos brilhantes em 2019, não se acanhe. Deixa no comentário aqui embaixo para compartilhar com a gente, para todo mundo ficar antenado também. Porque, né, dezembrão, Natal está chegando, muita gente vai presentear com jogos de Nintendo Switch. Vocês estão ligados, né, que o jogo é baratinho, né, meus amigos? Então já deixa aí aqueles jogos brilhantes que vocês jogaram esse ano para a gente ficar antenado do que a gente pode comprar tanto para presentear como para a gente poder jogar também. Belezeira? Se gostou do vídeo, não esquece daquele like grandioso e fortalecedor que ajuda demais o crescimento e a divulgação do canal. E se você quiser ficar antenado sobre todas as novidades aqui do canal, é só se inscrever e, claro, o detalhe importante é ativar o sininho para sempre ser notificado sobre os grandes jogos, né, ou os grandes lançamentos que vão lançar no próximo ano ou esse ano ainda. Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo. Próximo!